Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal, agora a gente vai no shopping assistir o que Miguel? Tarzan! Tchau tchau, depois quando a gente estiver chegando no shopping, a gente volta para falar com vocês, tá bom? E depois a gente conta como foi o filme do Tarzan, beleza? Valeu pessoal, ó, e antes de mais nada, deixa o like aí para ajudar a divulgar o canal, se inscrevam, se você ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nenhum vídeo. Um grande beijo, manda um beijo para eles, Miguel. Tchau! Oi pessoal, acabamos de chegar onde, Miguel? Que? No? Shopping. No shopping. Agora a gente está indo para o cinema, aí vou comprar o ingresso, depois a gente vai comprar o McLancholips do Miguel, com o Miguel, ganhar mais um. O que que vem no McLancholips? Um tom! Um tom! Como que ele fala? Ô, Miguel, você sabia, não? Por que fez isso? Porque eu já gosto de você. Eu sabia de mim. Onde a gente está hoje? Neuópolis. Cinépolis. Né, Miguel? Dá tchau para o pessoal. Então dá tchau para o pessoal. Tchau! Tchau, depois a gente vai aonde, Miguel? Lá, brincar lá? Fala para o pessoal que você vai lá. Eu preciso brincar primeiro. Então manda um beijo para o pessoal e fala que a gente já volta. Eu já já volto. Pessoal, a gente foi num monte de cinema e não tinha Tarzan. Nesse tem, Miguel? Tem! Então vamos comemorar para o pessoal. Olha para o pessoal que a gente comemorar. Uhul! Uma pequena pausinha antes para comer. O pessoal está enchendo o bucho, ó. O Miguelzinho pegou mais um tom. Mostra para o pessoal, Miguel, o tom. Gostou desse? Depois a gente mostra para vocês o que ele fala. Vamos encher o bucho agora para depois a gente ir lá para o cinema. Tchau, tchau. Pessoal, antes do fumo, o Miguel quis passar no parque de diversões, ó. A gente vai deixar ele brincando um pouquinho. Ele vai em dois brinquedos e depois a gente vai lá assistir. Vamos, depois a gente volta. Valeu! Tchau! Uhul! Olha o Miguelzinho dirigindo, gente. Dá tchau para o pai, Miguel. Você sabe dirigir mesmo, hein? Vira o volante, filho. Vira. Olha. Pode ferrar, hein? Manda um beijo para o pai. Líder, te amo. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.